Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shai e Ronaldo Coutinho Não deixe de se inscrever no nosso canal, a notificação, aqui tem os diversos vídeos Estes dois últimos são os de ontem Hoje é o estendido, amanhã é a laninha, 15 dias estendido, laninha 15 dias E aqui os nossos canais parceiros O Peron, o Soagro, que é Paraná, Tempo e Dinheiro, que eu participo todo dia ao vivo Às duas da tarde, marcou no esporte que é Floripo, o Peter Que tem o canal dele também com a previsão para a região sul E aqui o Vejo o Mar, clicando aqui tem São Joaquim Online Também se inscrevam, dê o like Aqui tem o nosso patrocinador, a Segna com seu GPS Agrícola Uma importante ferramenta do homem do campo Onde ele pode comprar com desconto, desde que digam que veio a propaganda no canal do tempo Então, Segna, Catarinense, seu GPS Agrícola de atuação na América Latina E vamos à propaganda Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado Melhor custo-benefício E 100% nacional Compatível com 15 sessões Instalação simples Compatível com piloto automático Segna E atualização gratuita Segna O seu GPS Agrícola Aqui vamos agora ao nosso período aqui do dia 5 de dezembro ao dia 4 de janeiro Ou seja, final do ano, começo do ano que vem Impressionante como passa Continuo indicando aqui Abaixo do normal, aqui em grande parte Rondônia Bem abaixo, um Acre, parte da Bolívia e Peru Sudoeste e Sul do Amazonas Sudeste do Amazonas Algumas áreas aqui de Rondônia ficam próximo do normal Mais abaixo da média aqui no Pará Sudoeste do Amazonas Centro-Norte, Tocantins E a região aqui do Matopiba Aqui tem um porém A chuva é em um volume ainda grande Acima aí de 100, 200, 200 e poucos milímetros Dependendo da região Só que abaixo do normal Esse abaixo da média nessa região aqui Não está indicando um período longo de sem chuva Talvez a gente tenha 15, 17, 14, 13 dias seguidos sem chuva Isso até pode Acho que mais de 20 dias dificilmente O que está indicando é uma chuva menos intensa Ou menos frequente que o normal Sem apresentar um veranico muito intenso É uma possibilidade de tempo Que a temperatura não está indicando muito alta Nessa região em relação ao normal Então está sinalizando chuva bem abaixo da média Principalmente aqui nesses tons de vermelho No tom de marrom é abaixo da média No branco é na média Os primeiros tons de verde aqui É um pouco acima da média O verde escuro é acima da média E o azul é bem acima da média Então tu vê que tu tens nessa área aqui Vários locais bem abaixo da média Que bem acima da média Só que esse aqui não está sinalizando Uma situação de veranico forte Vamos torcer Porque daí vai até ser bom para tratos culturais Para colheita mais lá na frente E ajuda O excesso de chuva O falto de chuva também é ruim Já na metade sul do Mato Grosso Melhora bastante O leste do Mato Grosso Próximo a Goiás Aqui na região do sul Próximo ao Mato Grosso do Sul Pega Cuiabá Não muito no Pantanal Continua com o problema Melhora aqui no Mato Grosso do Sul Principalmente a metade norte Dá uma melhorada Todo o estado de Goiás Até com chuva excessiva nas áreas em azul O sul do Tocantins também com bastante chuva Grande parte de Minas com chuva bem acima do normal Lembrando que agora Dezembro, começo de janeiro As médias já são mais altas E aqui também Chuva acima do normal no Espírito Santo E toda essa parte aqui da Bahia O nordeste como um todo no geral bom Só aqui na região do Mato Grosso do Sul Vai chover 150 ou 100 É uma chuva ainda boa Desde que ela venha distribuída Mas ela é bem abaixo do normal Então aqui vai ter chuva Pode ter algum problema para as lavouras Até pode Mas a princípio não vejo um problema muito, muito grave De 20 de dezembro a 19 de janeiro Aí sim, aqui já começa a aumentar mais A anomalia negativa Em toda a metade norte do Mato Grosso Pará, Tocantins, Mato Piba E o oeste da Bahia Pegando até a região de Irecê aqui Então, nessa faixa aqui Nós poderemos ter entre final de dezembro E boa parte de janeiro Pode ter algum período de 15, 20 dias De pouco ou nenhuma chuva Aí já começa a acender um sinal amarelo Principalmente nessa área vermelha aqui Aí dependendo de como tiver o estágio da cultura Poderá dar problema Se tiver no final do enchimento de grão Ou já no final do ciclo Vai ser excelente Aqui vai facilitar bastante a colheita Então, para quem plantou mais cedo Vai ser bom Porque vai ter um tempo mais seco Durante a colheita Para quem plantou mais tarde Esse pode sofrer mais Porque pode pegar o final do florescimento Ou o enchimento de grão Então, dependendo do estágio Que tiver a cultura Nessa região aqui Pode ter problema Na área aqui da Bahia Nessa parte aqui Que pega a região de Irecê Irecê não chega bem, bem a pegar Porque Irecê estaria mais ou menos por aqui Na transição Mais próxima do normal Ali ainda Como é um pouco abaixo da média Talvez não tenha tanto problema No sul do Mato Grosso Continua chuva acima do normal Dá uma secada no norte do Mato do Goiás Não muito E seca um pouco mais aqui A seca não Aumenta aqui Fica acima do normal em Goiás Todo o Mato Grosso do Sul Triângulo Mineiro Norte de São Paulo Minas também Continua acima do normal Lembrando que em janeiro A média é muito alta Então isso aqui já é chuva Bem representativa Espírito Santo Norte do Rio Lá no litoral também Naquela parte do Nordeste Também toda essa faixa aqui É bem significativa Aqui é que pode ter algum problema Com algum veranico Um pouco mais prolongado Aí vem a parte da temperatura Tu vê que mesmo estando Abaixo da média Nessa faixa aqui As temperaturas ficam em torno da média Ou seja Normal, quente Não aquele calor absurdo Mas quente E indica o que? Se não está muito acima do normal É sinal de que vai ter nebulosidade E talvez a chuva Até venha com uma certa frequência Mas com um padrão de intensidade menor Já aqui nessa área aqui Fica abaixo do normal Aqui é um pouco mais fresquinho Em cima da Serra da Chapada Diamantina É mais frio Nas áreas altas aqui Dessa parte do Nordeste Fica mais agradável Mais agradável aqui em Minas Pode atrapalhar o café aqui Na parte da zona da mata Entre Minas e Espírito Santo Com temperaturas não muito altas Fica agradável aqui na parte de Goiás Aqui calor normal Não está indicando acima da média Em torno da média ou abaixo Então essa primeira parte De 5 de dezembro A começo de janeiro Dentro do padrão E também aqui De mais ou menos Do dia 20 de dezembro E 19 de janeiro Continua indicando Toda essa parte do Brasil Em torno da baixa média Mesmo essa parte aqui Que fica bem seco Então se aqui está indicando Bem abaixo da média A temperatura não responde Significa que vai ter nebrosidade E provavelmente Alguma chuva Com um pouquinho mais de frequência Ou pelo menos mais nuvens Então pode ser um fator Que amenize um pouco Essa falta de chuva Que está indicando Vamos ver se na rodada seguinte Ainda vai indicar Alguma coisa nesse sentido E aqui as temperaturas Ficam abaixo do normal Menos quente Nas áreas altas Friozinho Nas áreas baixas Ou não tão altas Fica menos quente Continua atrapalhando Um pouco o café aqui Com temperaturas mais baixas Que o normal E aqui também O calor diminui um pouco Fica menos sofrido Mas vai fazer calor Toda essa região aqui Fica o que? Bastante abafado Nesse sentido Então torcer para que Não seja assim Exagerado Esse período de seco E aqui Talvez até Traga um certo conforto No verão Ficando menos sofrido Nesse sentido E é provável Que o pessoal Da parte de loja Das vendas de produtos De verão Tem uma venda Assim um pouquinho mais Dentro do normal Para menos Até pela própria economia A parte de bebidas Também Cafézinho Bebidas quentes De vez em quando Nas áreas de serra Pode ter uma venda Um pouco melhor Principalmente na serra Da mantequeira Na serra do rio Na serra do espírito santo Então Traz um pouco de vantagem Principalmente Para as áreas mais quentes Onde fica menos quente Esse verão Pelo menos O que está indicando Até o momento Então Não deixe Se inscrever No nosso canal Acompanhar Os diversos vídeos Dar o like Também E aqui Os nossos canais Parceiros Amanhã Quarta-feira Nós teremos Atualização da Laninha Da Climatera Ronaldo Coutinho